O que é a urologia em si? Porque muita gente quando procura um urologista, e geralmente o homem, já é com problema, já é com uma doença, né? Então a ideia é que a gente passe, compartilhe o conhecimento da medicina de uma forma mais fácil, mas claro, sempre se puder trabalhando a prevenção também. Então vamos começar contextualizando o que é a urologia, a ciência urologia. É, urologia era cirúrgica, né? Que cuida, clínico-cirúrgica, que cuida do aparelho genital masculino. Então aí a gente vai ter próstata, testículos, epidídimo, ductos deferentes, pênis. Cuida das mais variadas doenças, desde doenças benignas até doenças malignas, né? No caso do câncer, infecções. E também cuida do aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher. E aí vai ser rim, ureté, bexiga, uretra. Então as mulheres que procuram urologia geralmente são por infecção urinária de repetição, pedra no jeans, sangramento, algumas massas renais ou massas na bexiga, incontinência urinária, né? Infecção urinária de repetição. Então também é uma área vasta para as mulheres, a urologia, né? Muito embora eles achem, os pacientes podem achar que é uma área específica para homens, como a ginecologia é específica para as mulheres. E essa questão que você falou aí do homem geralmente já chegar com algum problema com o médico, eu acho que a grande falha que acontece é somos nós mesmos, né? Porque quando a menina começa a menstruar, a mãe pega ela pelo braço, tira dela do pediatra e leva já no ginecologista. E a partir daí, desde os 12, 13, às vezes até antes, ela já começa a ter um acompanhamento pelo menos anual com o ginecologista para orientar com relação a doenças sexualmente transmissíveis, a métodos contraceptivos, etc. E o menino, ele vai jogar bola, ele vai brincar na rua, né? Ele não vai no médico, ele não tem essa rotina nem essa cultura, né? E aí, por isso, começa a vida de trabalho, enfim. E ele só acaba aparecendo no consultório quando já está com algum problema na próstata, quando já está com um sangramento, quando já está com algum problema de fato. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela inclusive recomenda, né? Tem uma vertente aí para divulgar, com a hashtag, eu acho que é Vem Pro Uro, que é para atingir essa população mais jovem, de fato, que a gente vai, primeiro, imprimir essa rotina nesse paciente, né? Uma cultura nova, né? Uma cultura nova. Como há 5, 10 anos atrás o exambutóquio era completamente banalizado ou deixado de lado, hoje a gente também quer trabalhar agora com os mais jovens, os homens mais jovens, para já orientar, diminuir incidência de complicações próprias do envelhecimento ou para evitar infecções sexualmente transmissíveis, enfim. Para a gente já ter um suporte, um acompanhamento e uma orientação melhor para aquele jovem, para aquele adolescente. Ó, então, mito 1 quebrado, que é o seguinte, né? O urologista não trata só o homem, trata a mulher também. A gente vai desmistificar outro assunto, mas só lá para o fim, para quem continua aqui no nosso podcast, que é chá de quebra-pedra, funciona mesmo ou não? Se você fica aí, você vai saber a resposta correta. Mas já que a gente falou de pedra, doutor, é algo muito comum, parece que se tornou uma epidemia, essa coisa de pedra nos rins. O que está acontecendo? É a gente que está tomando muito refrigerante, comendo sódio demais? É, a incidência dos cálculos, eles têm aumentado ao longo dos anos, principalmente nas mulheres. E além dos fatores genéticos que eles podem estar presentes, a gente também tem que pensar no fator ambiental, né? A mulher, ela parou de ser a dona de casa, já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, às vezes trabalha até mais do que o homem, né? É mais do que o homem, né? Muito mais. E também a alimentação, né? A gente passou a comer mais fast foods, junk foods, comidas industrializadas, pelo valor, que é às vezes até mais em conta, ou pela facilidade mesmo, né? Perdeu-se aquela rotina de voltar para casa para almoçar, tomar com a família, dar uma descansada, isso a gente, o nosso tempo está muito corrido, né? E por conta dessa facilidade, vem as consequências também, né? A gente entra no trabalho, não lembra de tomar água, que é o principal fator protetor para a formação de cálculos, né? E aí vai almoçar, pede um refrigerante que é cheio de sódio, come um churrasco que já tem proteína de origem animal, já tem sal. Então, a gente está só fechando a conta do que a gente está consumindo, né? E eu acho que deve ser por isso que a gente percebe esse aumento na incidência dos cálculos, além da melhora também dos métodos de diagnóstico, né? Todo mundo que tem acesso à saúde faz um ultrassom, faz uns exames de rotina ali, que porventura, eventualmente, pode encontrar alguns cálculos, e aí a gente tem que decidir acompanhar e intervir cirurgicamente ou clinicamente, ou não, só fazer o acompanhamento. E quem já teve cálculo renal, disse que é uma dor insuportável, que é, assim, algo fora do comum. Então, vamos simular aqui, né? Que um paciente, ele está com essa dor crônica, enfim, uma dor ali de cálculo renal. Como é o processo de chegada dele no check-up? E como que funciona o passo a passo até ele ser tratado desse cálculo? A urologia hoje no check-up funciona bem redondinha, tá? O paciente, habitualmente, abre uma ficha no pronto-atendimento. Lá ele já é atendido por uma equipe de triagem, que faz a primeira consulta com ele e abre a ficha para o médico atender. Atendendo, o médico colhe toda a história do paciente, faz os exames, vê se tem algum sinal, sintoma de alarme. E aí, na identificação de algum cálculo, geralmente por tomografia, que é o melhor exame que a gente tem para ver cálculos, e no check-up tem essa máquina, ele entra em contato com o sobreaviso da urologia, que o check-up tem um time de sobreaviso aí que está lá 24 horas, qualquer dia da semana, não tem final de semana, não tem domingo, dia dos pais, nada. A gente está à disposição. Entrando em contato com a gente, a gente avalia o caso, vai no hospital, avalia o paciente e a gente já decide se faz ou não a cirurgia em conjunto com o colega que atendeu e com o próprio paciente. Então, funciona tudo muito rápido, a questão da internação, do ato cirúrgico, alguns pacientes até às vezes se assustam, não, mas já vai operar agora? Então, estou muito grave. Não é, porque a gente conseguiu deixar o sistema funcionando redondo e fácil de resolver o problema do paciente.